Cupcakes de lhama com grama comestível e terra. Que a fofura comece! Oi! Oi, Sam! Sam, que sabor de lhama você pegou? Manteiga de amendoim e chocolate. Eu fiz pra vocês um cupcake de chocolate com recheio de manteiga de amendoim, chocolate e um creme de merengue suíço. Minha terra é um crumble de aveia. Minha grama é pasta americana. Chocolate e manteiga de amendoim. Ai, adoro chocolate e manteiga de amendoim. Gosto de cupcakes king size de manteiga de amendoim. Espera, que tamanho? Tipo, desse tamanhão. Desse tamanho é uma refeição. Você pode comer no jantar. É, você é dos meus. Mamãe deve ter algo a dizer sobre isso. Mas você não mora com a sua mãe. Só estou imaginando. Porque vocês são pessoas adultas. Tô tendo um problema com a lhama. Porque se eu não soubesse que era um desafio de lhama, eu não sei se eu saberia... Era uma lhama. Me diz, por que a lhama é roxa? Fala pra mim. Você não gostaria de ter uma lhama roxa? Eu não sei se eu já vi uma lhama roxa. Eu adoraria uma lhama roxa. Bosta de amendoim. O recheio é uma loucura. No ponto. Não ficou super doce. E o cupcake de chocolate ficou úmido. Oi, Naima. Que sabor você pegou? Peguei chocolate branco e nozes de macadâmia. Duas coisas que combinam muito bem. E como você incorporou isso no seu cupcake? Fiz um cupcake de macadâmia com mousse de chocolate branco de recheio e cobrir com creme de baunilha. Eu com certeza vi uma lhama azul muito rara lá no sul do Peru. A minha tá parecendo uma cabra. Eu tô tentando ver aqui uma cara de lhama de verdade. Olha como tá delicioso. Isso tá gostoso, hein? Olha pra isso. Macadâmia! Você torrou o noz, não foi? Foi. Porque você manda torrar as nozes umas 50 milhões de nozes. As nozes ganham vida quando são torradas. Obrigada. E a macadâmia ganhou muita vida nesse cupcake. E a mousse também tá muito saborosa. Obrigada. Eu não gosto de chocolate branco. Eu também não. Lhama, 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 lhama. Bom, eu peguei o red velvet. Aí eu fiz um cupcake com um pouco de recheio de cheesecake, do qual eu fiz com bolo assado e cobertura de cream cheese e creme de manteiga. A minha terra eu fiz de biscoito de chocolate e a grama é de glacê de cream cheese. Preciso dos óculos pra ver a lhama. Pra ver bem. É um gatinho. Tanto é um gatinho que eu acho que vai até miar. Sabe o que é mais impressionante? Você prestou muita atenção na Michuco, que colocou aquelas sobrancelhas estranhas que ela tem. Isso foi bem legal. Estamos provando cupcakes saborosos hoje. Legal. Mas nenhum deles se parece com o lhama. Morgan. Eu peguei cream cheese e abóbora. Fiz um bolo de especiarias e substituí um pouco de creme de leite por purê de abóbora. E aí fiz uma cobertura de cream cheese. Olha, três dos cupcakes ficaram sem orelhas. Isso não é legal. É. É uma lhama bem pouco decorada. Fiquei sem tempo porque gosto de fazer tudo perfeito. Sou perfeccionista. Ótimo, ótimo. O que faz de você uma ótima confeiteira. Obrigada. Mas vou te dizer. Ficou abóbora vilhoso. Obrigada. Olha, muito bom. Tô sentindo todas as ótimas especiarias de abóbora que você botou nele. Anthony. Cupcakes de lhama com grama e terra. A lhama adora. Olá. E aí, amigo? Nada demais. Como foi hoje? É. É. Que sabor você pegou? Peguei cereja e limão. Aí eu fiz um cupcake de limão e também uma geleia de cereja. Depois um creme de baunilha por cima. Pra terra eu fiz crumble de biscoito recheado, de chocolate e a grama é creme de manteiga verde. Tá parecendo um coelhinho da Páscoa. Não tá? Parece um coelho. Ele nem tá discordando da gente. Eu ia tentar me dar um tempo pra decorar, mas eu acabei ficando sem tempo. Nossa, parece muito delicioso e tem muita geleia dentro. E isso parece gostoso, hein? Sem dúvida tem sabor de limão no bolo. O crumble tá muito bom e tá úmido e você pôs um monte de geleia. E o cupcake segurou bem as cerejas. Com cerejas, tá muito bom. Ficou delicioso. E aí, Red? Nada demais. Qual é o problema? É. Fala o que aconteceu. Peguei framboesa e limão. Fiz um cupcake de limão com um recheio de coalhada de framboesa. E depois botei um creme de baunilha americano por cima. Parece que tá uma delícia. Então por que tá chateado? Parece uma lhama que foi atropelada. Eu até entendo o que tava tentando fazer. Fiz o fucinho. Mas essa boca não deu muito certo. Você não gosta de lhamas. Eu ainda não perdoei as alpacas nem as lhamas. Porque quando eu era pequeno, uma alpaca cuspiu na minha cara e mordeu o meu dedo. Tem trauma de lhama. É. Vamos ver se também vamos ter trauma. Puxa vida, esse tá muito bonito. Framboesa e limão. Um ótimo sabor de limão. Realmente o limão tá maravilhoso. Obrigado. É tão fresco, é claro, limpo e... Essa coalhada de framboesa tá deliciosa. A sua grama tinha que... Essa você tem que fazer. Gracie? Eu peguei coco e abacaxi. E aí eu fiz um cupcake de leite de coco com recheio de abacaxi caramelizado. E depois eu coloquei um pouco de creme de leite de coco. Não sei, mas acho que parece uma lhama. Parece muito com uma lhama. Obrigada. Ela tem orelhas. Um olho morto estranho. Elas têm olhos grandes, grandes e comoventes. Você cozinhou o abacaxi? Como é que você aço? É, eu gosto de cozinhá-lo assim, meio caramelizado com um pouco de açúcar. Hum, o abacaxi tá parecendo bem docinho. Aham. Tá muito bom. Eu peguei maçã caramelizada. Aí eu fiz um bolo de maçã com maçã caramelizada de recheio e cobertura de doce de leite e doce de leite por fora. Eu fiz a terra com biscoitos recheados de chocolate e manteiga e uma grama de floco de coco. É, tá parecendo um boi chifrudo. Por que as orelhas da lhama não estão grudando? Acho que é porque eu tava meio sem tempo. Aham. E aí elas... Foi. Bom, não sei se é um cupcake de lhama. É. Mas o negócio é o seguinte, a gente tem que provar. Aham. Fez um bolo de especiarias, de canela. Tá úmido, tá delicioso. Mas o recheio de maçã tá doce demais. E botou um monte de creme de manteiga, né? Parece açúcar puro. E o doce de leite ficou doce por cima de doce. Muito bem. Cupcakes de lhama. Grama comestível. Salim. Como foi seu dia hoje? Lhama tástico. Lhama tástico. Meu cupcake tem sabor de s'mores. Fiz um cupcake de chocolate e depois por cima botei marshmallows tostados e depois alguns scrambles de biscoito grama. Tá parecendo uma aranha. É. E eu pedi s'more lhama. Sim. Você é hilário, não é? Às vezes eu sou. Não estou muito orgulhoso da decoração, mas eu acho que o gosto deve estar incrível. Tem muito gosto de queimado aqui. É, o biscoito que provamos tá queimado. E o biscoito grama queima muito rápido, porque ele tem muito ar dentro. E qual é a sua terra? Minha terra é de biscoito recheado de chocolate. Fiz basicamente um crumble. Adoro as raspas de limão na sua terra. Tem realmente um cheiro muito bom que sai dela. Eu queria que tivesse mais. É, as lhamas se divertiram muito comendo a terra. Elas estavam com muita fome. Valeu, Salim. Obrigada. Achamos que trazendo uma lhama de verdade seria uma maneira muito eficaz de inspirar lindos cupcakes de lhama. Mas esse desafio acabou sendo um pouco mais difícil do que esperávamos. Agora vamos direto ao assunto. A boa notícia é que a maioria dos seus cupcakes estavam deliciosos. As notícias não tão boas é que quase nenhum parecia lhama. Mas um confeiteiro capturou a lhama num delicioso cupcake. Gracen. Parabéns, amiga. Você trouxe o amor da lhama com suas delícias de coco e abacaxi. Ganhar duas semanas seguidas é uma loucura. É pra reforçar a minha confiança. E eu tô... Eu nem consigo acreditar. Mas eu não acho que merecem uma tatuagem. Ah, sério? Mas eles estavam bonitos o bastante para ganhar o meu colar de lhama. Ai, meu Deus! Toma aqui, Gracen. Esse colar é seu. Ai, meu Deus, eu não tô com isso, meu Deus. De nada, amiga. É melhor que uma tatuagem, não é? É todo seu, é pra usar. Parabéns, Gracen. Muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada. Um trabalho. Obrigada. Muitos confeiteiros fizeram cupcakes deliciosos. Não dá pra negar. Sam. Parabéns. Naima. Muito bom trabalho. Anthony. Parabéns. Liam. É um trabalho. Reggie. Muito bom trabalho. Parabéns. E? Morgan. Ai, não acredito. Passaram pra próxima fase. Infelizmente, ficaram o Avner e o Salim. Deem um passo à frente. Avner. Sua lhama parecia um boi chifrudo. E seu cupcake de maçã caramelizada estava doce demais. Salim. Seu cupcake de s'mores não parecia uma lhama. E o biscoito tinha gosto de queimado. Vocês se esforçaram muito, mas Val e eu concordamos. E o confeiteiro que nos deixa hoje é... Salim. Sinto muito, amigo. Diga adeus e deixe a coxinha. Ah, Salim. Tchau, Salim. O drama da lhama pode ter me agarrado dessa vez. Vou embora pra casa, mas eu continuo amando as lhamas. E... Vou continuar confeitando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.